E aí E aí E aí E aí E aí Bora De novo Eu tomei nervoso com isso aqui porque A galera não para de mandar fazer as coisas tem que ficar subindo descendo porra Só queria matar uns bichinhos e para onde que eu vou agora E aí Eu já tivei o do nível 1 e do 3 se eu não me engano então vamos para o 2 se pá Não tenho a minha ideia E aí 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 Mano eu ainda tô com o inventário cheio E aí Ah não E aí 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 Maravilhoso Sempre fico perdido incrível E aí 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 Eu preciso de uma loja para guardar os itens, só que eu estou com medo de sair da rota e ficar perdido de novo. Ah, é vida. Acho que não era vida. Só gastei o que eu não podia. Pronto, assim. Tá louco, mano. De onde que eu vou subir? Daqui a pouco eu vou sair por cima da nave, tá ligado? Isaac. Você vai ter que atravessar o exterior do navio para chegar no canão de AES. O problema é que ainda estamos sendo bombados por asteroides. Veja para o cobre ou você vai ficar perdido de pedaços. Só para o que eu falei. Entrando um vacuo. Ah, não, velho. Entrando zero gravidade. Vem. Múltiplos impactos detectados através da caixa de estrelas. Ah, tá. Só porque eu estou vindo aqui. Ah, você não está vendo nada. Ai, fodeu. Ai! Entrando um vacuo. Entrando zero gravidade. Atenção. Múltiplos impactos detectados através da caixa de estrelas. Ah, mas aí, o que eu faço? Eu tenho que esperar essa porra passar? Ah, ah, ah. Eu não era o impostor. Ah, mano, e agora? Estou perdido. Espera aí, isso aqui é gravidade zero. Será que eu posso ficar pulando? Caralho. Entrando zero gravidade. Ah, eu posso. Múltiplos impactos detectados através da caixa de estrelas. 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 Eu não estou vendo as pedras vindo me pegar. Caralho, aí não dá. Ai, joguinho desgraçado. Entrando zero gravidade. Atenção. Múltiplos impactos detectados através da caixa de estrelas. O que é isso? Entrando... Tensa Pula! 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 Focando! Os malucos fofocando é o pior Existindo com zero gravita Isso é isso, Isaac. Você está no pit. O cannon é um motor de massas, então ele deveria pular por qualquer coisa voando por nós. Tenha um olho na integridade da sala. Muitas coisas passam e estão mortos. Eu acho que o sistema está preparado. Apenas me achar um pouco de tempo. Mas aqui o pai é brabo na mira, né? Olha aí, olha aí. Arruma bala, você é louco. Ai, caralho! Ah, não trava não! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Não! Nossa! O que eu falei, começa a vir um tanto. Nossa! O que eu falei, começa a vir um tanto. Apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. A mira está em dia. Apenas um sistema de transporte. Apenas um sistema de transporte. De primeira. Apenas um bom tiro, Isaac. Apenas um tiro agora, online e clarei um passo para o seu caminho. Apenas um tiro agora, eu vou engajar os outros piloto de novo. Não, senhor, doente. Apenas um tiro agora para a estacionada de trámalo. Eu te encontro lá quando eu estiver pronto. ụciler e co-portes. Apenas um tiro agora, avecor. Apenas um tiro. Apenas um tiro agora. Apenas um tiro agora. Hahahaha! Não é, né? Óbvio que... Ah, caralho! O Google Mouse e tudo aqui... Ai, fodeu. Ah, ah! O que é que é isso? Nossa, dá uma tensão Sei lá, fica andando pelo espaço O som tipo baixinho Exitando zero gravidade Exitando zero gravidade Espera! Isaac Hammond Você não vai acreditar nisso Os níveis oxigênio estão caindo Algo está coisando a produção hidroponica E o que seja, está coisando o deck Com essa coisa orgânica Nós não teremos nada de água para respirar Mas se eu entendo esses relatórios Eu acho que posso fazer um poison para destruir Aperte para a medicina Deve ter tudo que você precisa Tudo isso nunca vai acabar Isaac, venha para a medicina E misture tudo o que a Kendra está acontecendo Eu estou indo para hidroponica Se eu puder acelerar Isso pode continuar respirando Tanto tempo para lutar Ah, que susto Mano, um polvo Acabou minha munição, né? Oh, beleza Eu estou ouvindo Estou ouvindo um bicho É mais polvo Não, não é polvo Não, não é polvo Não, não é senão É lagu Ah, mano, o bicho me pegou É ruim isso daqui Porque não dá para desviar só Mas... Não dá nada, não Eu estou ferrado Eu preciso vender essas placas Estou com quatro placas Ai, caralho Deixa eu ver para onde eu tenho que ir Espera aí Para baixo Onde que eu estou? Estou no 3, né? Vamos para o 2 só para ver Devia ter aquelas musiquinha de elevador Inovação aí para o Dead Space 4 Inovação aí para o Dead Space 4 Se... Na real eu não sei se no 2 ou no 3 tem então, né? Tem bagulho inútil também Orra Você quer explode? Não Tá, para onde que eu tenho que ir? Pelo menos acertei o andar Já é um puta avanço Pelo menos para mim Ai, loja, loja, loja Ah... Tá, mano Ah... Agora eu estou feliz Parabéns disso aqui Cadê o... Eu tinha uma porrada de placa. Vamos melhorar o traje. Será que assim aumenta o meu inventário? Eu não sei. Acho que eu aumenta a minha defesa. Eu não sei também. Vai, o que mudou? Ah, parece que mudou o capacete. Não, o braço também está mais parrudo. Cada nível melhora um braço, é isso? Tá, eu vou guardar essas... Essas coisas aqui. Porque tem muito, eu não estou usando. Deixa isso aqui, guarda isso. E arma. Acho que não vale a pena comprar munição, né? Mas, estou com bastante grana e estou na carência de munição. Eu vou comprar um bagulho desse? Só porque foda-se, eu posso? Vamos comprar dois, porque eu posso? Porque eu preciso melhorar minhas armas também. Caralho, que susto. E eu olhar o... Mapa. E o bicho do nada? Ah, caralho, que isso? O bicho cuspeu em mim. E já estou acabando com a munição de novo. Ah, tem... Pega, pega, pega. Não, não. Aqui. Toda vez que eu entro nesse trem, avanço um capítulo. Será que eu vou avançar mais um? Avancei mais um. Capítulo 4. Não sei quantos são. Salva. Sempre bom salvar. Oh, não estou gostando dessa... Ah! Ah, mano! Toda vez. Eu posso sentir o ar contaminado de aqui. Está se espalhando mais rápido do que eu esperava. Estou tentando isolá-lo, mas não vai nos comprar muito tempo. Temos que tirar essa coisa do navio. Os químicos que precisam estão no laboratório de química. Eu vou hackar a porta para você quando você chegar lá. Estou tentando isolá-lo, mas não vai nos comprar. Parece que alguém já programou as portas para o navio. Estou tentando isolá-lo na porta para o navio. E recentemente, também. Eu acho que não estamos soltos aqui, por tudo. Alguém não quer você estar em esta parte do navio. Ah, tá. Tem um bagulho de melhoria no caminho que eu tenho que ir para cá. Vou pegar mais um coisa. Eu não sei se eu podia estar fazendo isso, porque é caro esse negócio. E por mais que eu tenha grana... Combustínio inflamável, kit médio. Tá. Por mais que eu tenha grana, eu não sei se eu vou precisar disso daqui mais para frente, Tá ligado? Ah, quanto mais... Maior o nível, mais divisões tem no bagulho. Mano, eu não sei se eu compro outra arma. Dispositivo popular cinético de curto alcance. Eu não quero colar nos bichos para matar mais flores. Eu tenho espaço para mais uma. Vamos levar esse aqui. Porque se parar esse negócio, deve dar um dano desgraçado. E... O maior problema é enfrentar boss nesse game. Então... Quanto mais dano, melhor. Ai, caralho. Que isso? Que isso? Que isso? Por isso que eu não... Ah, acabamos isso. Ai! Por isso que eu não gosto de jogo escuro. Não dá para ver os bichos. Quantas balas? Seis. Estou aqui no estilão deadpool contando bala. Ah, pega isso aqui. Não está cheio. Onde que era a bancada de melhoria? Acho que é para cá, né? Munição para aquela arminha. Ah, já. Será que eu uso... Ah... As... As partes do armário que estão trancadas, será que é para quando eu for voltar aqui de novo? Faz sentido, se for. Tá. Vou melhorar isso aqui. E... Melhorar o dano. Agora... Agora... Ah... Deixa eu ver se dá para melhorar alguma coisa disso aqui. O dano disso aqui é bom, mas se bem que a capacidade também... Não sei. Deixa eu ver se dá para melhorar a minha vida. Não, não dá. Mas é bom já investir isso aqui para melhorar a vida, né? O que é aquele bagulho ali? Tenho certeza que quando eu vou passar aqui, vai vir voando em mim. Ai! Ai! Que isso? Ah, mano. Tá de sacanagem. a droga Alguma coisa. Aliás, deixa eu ver um bagulho. Eu tô ferrado de munição. Aqueles cards que eu peguei não era de... Pra vender. Tipo, eu peguei um pra vender só. Eu acho que aqueles cards que eu peguei eram de melhoria. Pra pegar item. Vai que dá, vai que dá. Eu pensei em passar ali, mas não ia dar muito certo. Pega isso aqui. Não tem mais nada. Pronto. Pega de novo. Você está perto da estaciona de química. Uma vez que você conseguirá os químicos, você também vai precisar de uma sampla de DNA do tíxu alieno. Eu vou procurar os recordes por uma vez. Um. Um. Objetivo inativo? Tá. Vamos. Não, não peguei. Minha munição está acabando. Eu acho que o babáquista tem que ficar carregando esse bagulho. O que você está fazendo? Sua luta para a sobreviver é admirável e sem importância. E ainda você continua indo. Me faz pensar que nós tínhamos esperança. E nós somos o único que percebemos que nós moramos há muito tempo. Nós ainda não acertamos. Não, ainda não. Stopa a correr. Stopa a sua luta. Nosso futuro. Nosso futuro. O futuro da nossa raça acaba aqui. Agradeço-me a te introduzir à criança da humanidade. As crianças que nos replaceão. A nossa maior criação. Agora que eu tenho essa arma nova. Cadê a arma nova? Mais um. Que isso? Ah, tá. Ela dá um... Ela dá uma repulsão desgraçada. Mas acho que essa arma é horrível. Ah, 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 ah. Não. Você não pode matá-la, Isaac. Ela só vai continuar regenerando. Sai daí! Sai! Valeu falou, então. Onde que eu vou? Pra cá. Quem tem um deles? Não! Repita! Começou, Isaac! Kendra! Qualquer quem tem lá? Calmmen. Onde é que você está? Calmmen. Eu estou tentando. É ruim aqui. 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 É ruim. Você está batendo com os animadores. Você está batendo com os animais. Você está batendo com a criança. Eu estou batendo. Mas ela está batendo. Eu não tenho vida. Agora você precisa encontrar um sample de DNA do crescimento. Segundo os recordes de laboratório, há um sample inergiado no ICU. O Dr. Mercer estava aparentemente fazendo pesquisa intensa sobre isso. Estou tentando contactar o Hammond, mas tudo está estético. Isaac, você tem que se acelerar. Ainda bem. Não tem munição de rifle. Vou pegar também. Vou pegar mais uma dessa, porque essa arma está sendo bem útil na real. A outra só... A outra eu não sei se não deu certo porque o maluco regenera. Mas eu não gostei muito dela não. Além dela me jogar para trás. O que me deixa vulnerável. Eu estou vendo um bicho gigante gritando. Olha ele aqui, olha. Agora você quer pegar essa morte? Não sei se sentir melhor. Serja de pensar sem finalizar. Você obedecer o caminho para você. Você mantém o que antes foi a guerra sua vez. Agora... Orde suas crianças. Seja feliz do conhecimento que a sua morte irá trazer a sua vida. Escute. Você pode ouvir? Está chegando. Diga suas orações. Você pode ouvir? Olha a merda. Tá, ele regenera, né? Que coisa que eu posso fazer aqui? Mano, eu não carreguei essa arma! Meu Deus. Agora que eu morro. Não, não é? Agora que eu vou ouvir, eu vou ouvir. Não, não é? Ah, eu vou... Ah! Ah, eu vou... Ah! 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 Ah mano, esses bichos estão espelhendo em mim. Oh mano. Que lindo. Nossa. Pelo menos não é hit kill esse bicho. Carrega isso aqui. Ah, não tem mais bala. Ele não passa pela porta. Espero que não, mas... Ah, tem a munição aqui. Ah não, ele não passa. Eu vou usar esse daqui porque eu estou... Definitivamente não vale a pena. Eu ainda não decorei quais são... O que cada botão é? Das armas. Ah, isso aqui é bom. Carrega que essa arma aqui está me salvando muito. Ah, que susto. E aí tio? E aí tio? Caruguelo. Caruguelo. Credo. O que é aquilo ali? Tem que ir para o outro lado, mas eu quero ver quem é aquele maluco ali. Será que ele vai me assustar? Ah, eu estou sem vida. Irmão? Uma mina. Ai, tadinha. O que é isso aqui? Carga de oxigênio? Eu posso me matar? Não, não posso. Não, tá. Não tem muito o que eu posso fazer, então, né? Que horror, a mina sofrendo lá, eu queria matar ela, mas porra, eu queria acabar com o sofrimento dela. Fazer uma boa ação. Eu acho. Persona Lock, Dr. Chalice Mercer. O espécieman continua a responder bem aos meus experimentos. A sua cédula é uma fortitude, não a medir a elasticidade. É maravilhoso. Dr. Kain, eu tenho certeza que iria desaprover. Mas eu não acredito que o problema é que o bom Dr. está se acostumando com o marcador. Eu acho que isso não importa. Ele também se acertou à mesma dimensão que afligeu o colô. Só que ontem, ele me disse que ele tinha falado com a sua espécie. Mas Amelio Kain já foi morta por alguns anos. Isso já chegou muito longe. Acerte a sua parte no plano de Deus. Embrace a sua própria extensão. Ação. Ação de sistema de vida sobre o sistema de segurança. Ele está evacuando os inimigos. Isaac, ele desempregou o todo o deck e estou sendo fechada desses sistemas. Toda a água foi inventada em espaço. Você deve estar capaz de trazer a volta online da estação de segurança, mas você não tem muito tempo. Não mesmo, eu não tenho oxigênio, eu não tenho vida, eu estou tudo ferrado. Para onde? Para cá. Mano. Achei que eu tinha me matado já. Ah, eu vou pegar oxigênio aqui. Ah, a mina morreu. No vácuo, tadinho. Será que esse bicho está aqui ainda? Tá. Ah não, eu volto. Eu vou correr, mano. Eu não vou arriscar não. Ah, mano. Eu não queria arriscar, eu arrisquei. Para onde? Para lá. Vou ter que matar esses porra. Acabou a missão. Ah, mano. Cara. Ah, o bicho que regenera está aqui. Mano, eu estou ferrado. Não tem muito o que eu fazer, né? Peguei. Peguei. Vou morrer. Eu não consegui chegar, pelo menos. Ai, caralho. Então, tem que pegar a vida aqui. Não. Tem que pegar a vida aqui rapidão. Tubo de ar. Pega isso aqui também. Só te evoca oxigênio. O que é isso? Você tem tudo que precisa para fazer o poison. Agora volte ao labo de química. O que você vai fazer? Faz rápido. Eu posso deixar de respirar? Você está cortando, Hammond. Eu vou tentar mudar. Eu não vou deixar de respirar. Ah, porra. Eu perdi o sinal. Eu vou continuar a escandar para o seu lugar. Você tem que pegar aquele composto misturado. É isso. Até o próximo. E tchau.